Quando eu cheguei a Florânia, eu tinha 38 anos de idade, 13 anos de Ministério Sacerdotal, nunca tinha trabalhado exclusivamente na ação pastoral, muito aprendi, certamente muito mais poderia ter sido feito. O povo de Deus é sempre muito mais generoso do que nós poderíamos imaginar, mas aprendi que o melhor projeto pastoral é o de Cristo, é o projeto da sinodalidade, é caminhar juntos, é estar sempre em comunhão com o apóstolo Pedro, hoje na pessoa do Papa Francisco, e em comunhão com o sucessor dos apóstolos que nos apacenta, nosso querido Dom Antônio Carlos, que é irmão e que é amigo. Ao povo de Florânia, minha gratidão, ao povo da terra de milagres e coração espiritual do Ciridó, uma palavra de estímulo, eu olhei Florânia com olhos de grandeza, que terra com tantos potenciais. Muitas vezes quem aqui nasce, quem aqui vive, não é capaz de compreender tantos horizontes, tantas possibilidades. O monte de Nossa Senhora das Graças, cujas obras de reforma e ampliação estão em andamento, é um sinal de que Florânia tem um potencial turístico, um potencial de turismo religioso igualmente, imenso e encantador. O povo aqui reza com muita piedade, não é por menos, porque aqui São Sebastião foi invocado por Atanásio Fernandes de Moraes no tempo mais difícil. Nós somos uma única família, nós somos descendentes do Ciridó, descendentes dos indígenas, descendentes dos europeus, descendentes dos africanos, que nós trouxemos forçados sob o julgo da escravidão. Nós, nesta Florânia, nós rezamos com a proteção de Nossa Senhora das Graças, que continua dizendo a toda a igreja, fazei tudo o que Jesus vos disser. Por isso, na minha palavra de despedida, eu enfatizava tanto, povo de Deus, volte ao Evangelho, porque se nós não conhecermos o Evangelho, nós vamos impor ao nosso pároco, João Júnior, um fardo muito pesado, porque ele anunciará a palavra de Deus e nós seremos contra ele, quando é a palavra que nos salva. Povo de Florânia, volte sempre ao Evangelho. Povo do Ciridó, o caminho da salvação passa pelo Evangelho de Cristo. Sem o Evangelho de Cristo, nós não seremos unidos, viveremos em guerras e conflitos. O orgulho nos dominará, a arrogância será a lei do mais forte. Povo do Ciridó, agora faça a propaganda. Venha conhecer Florânia, a terra de milagres, que colabore com as obras de reforma e ampliação do monte. Só para fechar, o senhor deixou Florânia, mas construiu um alicerce de pedras vivas nesse projeto de construção do Santuário das Graças, do Monte das Graças. Como é que está esse processo e o que é que falta ainda para ser concluído? As obras de reforma e ampliação começaram no dia 13 de agosto de 2018. Portanto, hoje, nós temos já três anos e seis meses exatamente de obra. Fizemos a parte mais difícil de alicerces, de aterros, de fundamentos. O padre João Júnior encontra uma obra que já tem 640 mil reais de investimento realizado. Ele, com o povo de Deus, com as pedras vivas, vai realizar o projeto de conclusão. Como é fácil ser uma pedra viva? Deixe o seu nome escrito aqui no Monte de Florânia. Você doa mil reais em 20 parcelas de 50 reais. Como é fácil? Você pode doar em 10 parcelas de 100, em 5 parcelas de 200, enfim, parcelando no cartão de crédito. Colabore. Acredite em Florânia. Acredite que Florânia, se desenvolvendo no turismo religioso, trará para todo o Siridó um desenvolvimento muito maior do que nós esperávamos. E como é voltar para a paróquia de Santana de Caicó? Eu dizia que o que houve de mais difícil para mim, e é verdade, nos seis anos que vivi em Florânia, foi não estar na Catedral de Santana de Caicó, no domingo de sua festa solene. Foi não ver vovó sair no seu mimoso andor, ao entardecer, quando o sol se veste de ouro, para tornar a tarde mais bela do ano em nossa Caicó. Eu penso que como perdi, como faltei a procissão por seis anos, não porque quis, mas porque Florânia merecia esse sacrifício do meu coração, eu penso que vovó, que sabe o quanto eu a amo, o quanto eu a quero, vovó certamente disse, agora Gleiber vem para o meu colo, vem para junto de mim, e eu vou tão feliz em ser ajudante do padre, alcivando a Deus nosso paróquia. Estou sabendo que o senhor, inclusive, vai assumir uma missão muito importante, você teve equivocado, me corrija por favor, que é estar mais prosta à Irmandade do Rosário, é isso mesmo? Será para mim uma alegria muito grande, porque a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens de Cor, do Seridó, que é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que é o seu termo original, é um patrimônio de fé. Nós precisamos devolver o brilho, o esplendor desta cultura, que respira e faz transpirar a nossa fé, como também serei capelão das filhas do amor divino no Educandário Santa Terezinha.